A apreensão de vinhos trazidos de forma ilegal totalizou cerca de mil caixas e seis mil garrafas da bebida. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, em Ronda, próximo ao trevo entre as rodovias 158 e 280, desconfiou de um caminhão que foi abordado. O condutor apresentou uma nota de perfis de alumínio, mas na hora de dizer o que carregava, acabou se enrolando no depoimento. A mercadoria estava embalada com caixas de uma empresa de perfis. O motorista de 37 anos, morador de Francisco Beltrão, revelou à polícia que pegou a carga em Francisco Beltrão e levaria até Curitiba. Ele receberia R$ 1.900 pelo transporte. Caminhão, produtos e o homem preso foram encaminhados para a Polícia Federal de Guarapuava. Ele responderá agora pelos crimes de descaminho e falsidade ideológica. E aí E aí